Não está demorando muito. Agora está gravando. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas, todos os colegas que estão aqui. Damos início, então, hoje à temporada 2023 do FAPS, que este ano completa 20 anos. Então, teremos, para além da alegria e da celebração que é a gente ter os nossos convidados falando com o nosso grupo, nós temos essa celebração extra de 20 anos de aniversário desse evento que tem trazido tantas falas interessantes e tem aberto tantos caminhos de interação com áreas afins à semiótica. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e alegria redobrada também, porque hoje nós temos a fala da nossa querida colega Ekaterina Volkova Américo, da Universidade Federal Fluminense, que, muito gentilmente, aceitou nosso convite de estar aqui hoje conosco para a palestra intitulada Yuri Lótima e a semiótica do cinema. A Ekaterina é professora de língua e literatura russa da Universidade Federal Fluminense, integra o Centro de Estudos Asiáticos da UF, o Grupo de Pesquisas Diálogo da USP, o Núcleo de Tradução e Criação da UF. Então, transita bastante entre vários grupos e sempre foi uma parceira também dos grupos de semiótica da UF e agora da USP também, da semiótica francesa, quero dizer. As áreas de atuação da Ekaterina são as literaturas em língua russa, semiótica da cultura e os estudos de tradução. Então, Ekaterina, mais uma vez, muitíssimo obrigada de estar aqui conosco hoje e passo a palavra, então, imediatamente a você, porque estamos todos aqui para te ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Estamos começando com uma chuva em São Paulo, é isso? Junto com a chuva. Espero que não atrapalhe, que não caia a conexão. Eu estou muito feliz em estar aqui. Agradeço muito pelo convite. E vou começar mostrando os slides, né? Eu me organizei apresentando os slides para não me perder também, né? Porque a proposta da minha fala de hoje é bastante ampla. E eu estava essa semana conversando com minha filha de 14 anos e ela mostrou para mim os slides que ela fez para uma disciplina dela. E depois disso eu fiquei com muita vergonha, porque não chega nem perto, né? Então, gente, mas eu prefiro pensar que é minimalista, tá? Então, são slides minimalistas. E a minha proposta de hoje é de falar sobre Yuri Lothman, né? E também sobre a semiótica do cinema. Então, a minha fala eu vou tentar estruturar em duas partes. A primeira parte vai ser mais geral, sobre Yuri Lothman, sobre a semiótica da cultura, sobre principais conceitos, mas bem de modo resumido, né? Obviamente, cada um desses conceitos, né? Desses temas poderia ser mais desenvolvido. E a segunda parte da minha fala eu pensei em falar justamente sobre a semiótica do cinema. Então, aí sim, podemos passar. E muito obrigada, Teto, para a Leo, que está me ajudando aqui a passar os slides, porque eu não sou muito boa também nisso. Então, vejam só. No ano passado, a gente celebrou o centenário de Yuri Lothman. E nesse ano, além dos 20 anos do FATS, né? Nós também celebramos o centenário de Yuri Lothman. Então, acho que essa fala minha hoje é um ótimo motivo para também comemorarmos, né? E aqui vocês podem ver uma foto de Yuri Lothman na sua casa, em Tartu, na Estônia, na sua biblioteca, rodeado de livros. Eu gosto muito dessa foto. Eu queria mostrar para vocês. Vamos adiante, então. E a outra parte que eu gosto muito, além das fotos, são autocharges que Yuri Lothman produziu ao longo da sua vida, porque isso tem a ver também com a sua semiótica da cultura, porque isso faz parte do modo como o indivíduo narra a sua própria vida, né? Narra e retrata a sua própria vida. Então, esses autocharges, eles são um modo de contar um pouco sobre ele mesmo, se apresentar, e também o modo de construir a sua própria biografia, né? A construção da biografia é um dos temas que permeiam a obra de Lothman. Já tem alguma pergunta? É isso? Será que... Ou a gente deixa para... Para depois. Tem alguém levantando a mão. Talvez tenha sido um... Às vezes a gente bate no... Ah, não, ela está realmente querendo. Amanda, é isso? Amanda, você tem alguma questão? É isso? Eu acho que ela deve estar com algum problema. Caterina, de todo modo, talvez seja mais fácil a gente deixar as questões para o final, a não ser que você prefira de outra maneira, Caterina, que é você que escolhe, claro. Eu acho que... Ah, deixamos para o final, mas se tiver algum comentário... Eu esqueci de falar também que eu não sou... Eu sei um pouquinho sobre Yuri Lothman, estudei um pouco mais sobre cinema, eu não sou especialista. Então eu devo falar hoje algumas barbaridades e, por favor, me corrigem. Isso sim, se quiserem entrar, né? E comentar, por favor, fiquem à vontade, porque realmente eu devo falar algumas coisas que não são muito, talvez, corretas, né? Mas como eu gosto muito do cinema e também dos trabalhos de Lothman sobre o cinema, então pensei que seria um assunto interessante. Então vamos adiante. Olha, Caterina está falando que sabe um pouquinho de Lothman. Então, gente, não acreditem nela. É verdade, é verdade. Porque certamente... Eu sei o quanto falta ainda. Mas, enfim, um pouco sobre o nosso autor de hoje, né? A Yuri Lothman é um sinoticista, mas também filósofo, crítico literário, estudioso da literatura e cultura russa e também criador de toda uma tipologia de culturas. E é um autor que produziu bastante, tem mais de 800 textos, e comparando com essa quantidade significativa de textos escritos, nós ainda temos poucas traduções para o português, né? Isso está melhorando, obviamente, mas ainda tem muita, muita, muita coisa a ser traduzida, explorada, pensada. E também Lothman é fundador e líder da Escola Semiótica de Tartu, Moscou, que contou com uma participação de diversos estudiosos de mais variadas áreas e teve uma considerável influência das ciências exatas, como, por exemplo, matemática e biologia. E também não nasceu do nada, obviamente, teve todo um diálogo com seus precursores e contemporâneos, críticos da literatura, da linguagem, também os simbolistas, obviamente, os formalistas, e, é claro, Michael Bartim, né? Foi um interlocutor muito importante para a Escola Semiótica. Então, vamos adiante. Aqui, também trago mais uma imagem que representa o Lothman. É um monumento em homenagem a ele, que fica em Tartu, e o que me parece que está trazendo aqui, justamente, os traços das suas autocharges. Não sei se vocês estão... Eu tentei encontrar a imagem mais clara, mas se vocês estão conseguindo visualizar, o cabelo, o bigode, ele está de perfil. E o nariz também, né? São traços bem marcantes, né? Então, mais uma representação de Lothman aqui. Vamos adiante. Por favor. E só algumas informações básicas sobre a biografia de Lothman, para a gente ter uma ideia. Ele teve uma formação universitária em filologia, estudou em Leningrado, atual a São Petersburgo, e, nesse momento, ele recebeu a herança da crítica literária russa e da escola histórica comparativa e também do formalismo. Foram seus professores. Em seguida, ele vai atuar como professor em Tartu, na Unita de Tartu. Isso vai... Será até o fim da vida. E, também, entre os anos 60 e 80, ele atua como fundador e líder, porém não oficial, porque ele nunca se declarou como tal, da escola semiótica de Tartu, Moscou. E também tem um traço bem interessante, uma virada, que aconteceu na sua obra. A partir da década de 80, a sua obra adquire um caráter mais amplo, mais filosófico. Esse último Lothman. Podemos ir adiante. Mais uma auto-charge. Eu vou mostrar algumas hoje. aqui a Lothman se representa fazendo várias tarefas, né? Cozinhando o almoço, aparentemente, com pratinha, digitando na máquina de escrever, colhendo flores, mas por alguma razão com o pé, não sei porquê, e também desenhando justamente ou escrevendo artigos, talvez, com outro pé. Então, acho que também um pouco nós representamos também, enquanto pesquisadores e seres vivos. Multitarefa. Vamos mais adiante, então. Aqui eu trago algumas características, mas também é tudo bem por cima, bem resumido, da sua obra. Então, a Lothman, ele vê a história da cultura como um processo único que obedece a certas leis. ele entende processos culturais, locais, como parte dos processos universais. A sua obra, os seus textos, sempre tem movimento de expansão. Ele usa um detalhe, uma obra, um autor, para depois trazer toda uma época, uma corrente, um processo ainda mais global. e também o pensamento Lothmaniano é extremamente paradoxal. Ele sempre questiona aquilo que nos parece óbvio. Eu também convido todos nós a fazermos o mesmo. É uma ótima prática. e também a outra questão que me é muito simpática, eu gosto muito, é a atenção às questões e figuras pouco estudadas ou até mesmo esquecidas. Ele sempre busca algo na memória da humanidade que passou, que foi esquecido. A semiótica da cultura de Yuri Lothman é profundamente humanista, uma vez que coloca o ser humano no centro dos processos culturais. E também, como eu já mencionei lá em cima, sempre em diálogo com seus precursores e interlocutores contemporâneos também, escritores, filósofos, simbolistas, formalistas, Michael Bartino. Para Lothman, há tanto texto linguístico quanto texto literário e quanto texto cultural também, eles coexistem dentro da semiosfera, isto é, a esfera dos sentidos. Ainda vamos voltar a falar sobre a semiosfera. Vamos adiante. Mais uma autocharge. Aqui Lothman se representa durante uma sessão bem intensa, pelo visto, de defesa dos TCCs, trabalhos de conclusão de curso. e aqui embaixo ele escreve tarde, muito tarde da noite. Então, dá para ver pelo estado do professor que foi intenso. Quem nunca? Vamos para a próxima. Também, queria mostrar para vocês alguns textos que nós temos para português, para que vocês, se alguém, de repente, se interessar, quiser conhecer mais. então, tem a estrutura do texto artístico na tradução portuguesa. Também tem uma tradução brasileira da Yasna Parvich Sarham, mas essa tradução, ela faz parte da dissertação de mestrado. Deveria estar na biblioteca da USP, eu não sei se é possível localizá-la. Então, de repente, se vocês acharam, já é um texto bem acessível. É claro, temos a coletânea de Barry Schneiderman, semiótica russa, e nela há um ensaio de Lothman sobre o problema da tipologia da cultura. É um ensaio bem importante, bem fundamental. Também tem uma outra edição lusitana, ensaios da semiótica soviética. Tem o livro que eu utilizo hoje também na minha fala, Estética e semiótica do cinema, mais uma tradução lusitana. Tem o artigo de Lothman no símbolo no sistema da cultura, que integra a coletânea Tipologia do Simbolismo nas Culturas Russa e Ocidental, organizada pelos professores da USP, Arletica Valeri, Helena Vassina e Noé Silva. E também, por último, a edição mais recente, muito importante, ao meu ver, que saiu em 2002, justamente como parte das comemorações do centenário de Lothman, é a coletânea Mecanismos Imprevisíveis da Cultura, com tradução, organização e comentários de Irene Machado. Um texto bem recente. Aqui são algumas, e esses textos, obviamente, têm muito mais do que isso, são só algumas sugestões. Então, são esses livros que eu apresentei, a coletânea Simiótica Russa, de Barry Schneiderman, a coletânea Tipologia do Simbolismo nas Culturas Russas e Ocidental, e os Mecanismos Imprevisíveis da Cultura. Esse último livro, eu queria dar destaque também para essa publicação, por quê? Porque ele apresenta justamente a fase do último Lothman, o Lothman filósofo, filósofo da cultura, que me parece ainda pouco conhecida aqui no Brasil, o Lothman é visto mais como estruturalista, que ele também foi em algum momento. mas nós pouco conhecemos ainda esse lado de filósofo da cultura. Então, esse livro, ele justamente apresenta seus últimos textos. Recomendo muito a leitura. Vamos adiante? Por favor, muito obrigada. E alguns textos sobre Lothman e sobre Escola Simiótica de Tartu, Moscou, que nós temos em português, de novo, são só alguns textos, mas tem, obviamente, muito mais. em primeiro lugar, recomendo o ensaio de Jerusalém Pires Ferreira, que foi, junto com Barry Schneiderman, grande divulgadora da obra de Lothman aqui no Brasil. O ensaio Cultura e Memória, ele é disponível em vários sites na internet, é facilmente localizável. O ensaio de Barry Schneiderman, semiótica na União Soviética, Uma busca de Elos Perdidos, que integra a coletânea semiótica russa, o livro de Irene Machado, Escola de Semiótica, A Experiência de Tartu, Moscou para o Estudo da Cultura, e, por fim, o número da revista Rus, da USP, que saiu no fim do ano passado, também como parte das comemorações do centenário de Yuri Lothman, dedicado inteiro à obra de Lothman e organizado por Gutenberg Mideiros. algumas sugestões. Mais uma auto-charge de Lothman, aqui ele se apresenta como um perigoso criminoso, que deve ser capturado, localizado, e coloca entre seus traços, os traços desse criminoso, vejam só, ele coloca em primeiro lugar, se chama Lothman, em segundo lugar, tem coração de ouro, que nem sempre funciona muito bem, e, em terceiro lugar, na conversa, usa expressões como seja gentil, com sua permissão, usa a palavra você com maiúscula, ou seja, com muito respeito, então vejam os traços do criminoso. Vamos para o próximo slide? Muito obrigada. Então, também podemos falar da obra de Lothman, pensando nessas duas, etapas, em primeiro momento, a formação dos principais conceitos, e a delimitação da nova ciência, da semiótica, isso acontece nos anos 60, e a segunda etapa, ela é marcada pela ampliação do termo texto, que passa a ser aplicado a mais variadas manifestações da cultura humana, e isso ocorre por volta dos anos 70. É nesse momento que surge o conceito de texto da cultura, cultura vista como um texto, e outros conceitos importantíssimos, como semiosfera, poliglotismo, multilinguismo cultural, e também a tipologia das culturas. se no primeiro, na primeira fase, né, da sua produção, Lothman trabalha mais com oposição língua natural, linguagem literária, nessa segunda fase, ele passa a falar sobre várias linguagens da cultura. se na primeira fase, ele fala da oposição texto linguístico, texto literário, nessa segunda fase, ele começa a abordar toda a cultura como texto, ou como textos. Vamos adiante, por favor. E, claro, o conceito mais importante, mais conhecido de Lothman, é o conceito de semiosfera, que perpassa muitos dos seus textos. Nos trabalhos de Lothman dos anos 70, o conceito de estrutura passa a ser substituído pelo conceito de semiosfera, que é a esfera dos sentidos. Mas é importante dizer que a semiosfera também é uma estrutura, porém dinâmica, poliglota e complexa, extremamente complexa. E ele usa como base o esquema de automatização, desautomatização, entre outras fontes, herdado dos formalistas russos e de Iuritenianos, principalmente, e com base nessa alternância, ele cria seu próprio modelo de um mecanismo da dinâmica da cultura, que eu vou resumir aqui brevemente, mas vocês podem também procurar com mais detalhes em seus textos. então, segundo Lothman, há épocas em que a cultura passa pelos processos de enrijecimento e fossilização. Nesses momentos, as informações são armazenadas na memória da cultura, mas em seguida vêm outras épocas em que acontecem vários tipos de inovações, aparecem novas ideias e novas tendências. depois a cultura novamente se fecha para se organizar e depois se abre, um processo dinâmico. E o momento da alternância, Lothman denomina de explosão. Esses já são trabalhos do último Lothman. Vamos, por favor, Adiante. Muito obrigada. Mais uma auto-charge que, na minha opinião, justamente é uma reflexão sobre o momento pelo qual Lothman, como parte da cultura soviética, da semiosfera soviética, estava passando, um momento de fechamento de limitações, de não poder ter contato direto com outros países. Então, vejam só como também nessas auto-charges nós acompanhamos a sua biografia. Então, vamos para a próxima slide. Muito obrigada. E a semiosfera também a gente pode pensar como cultura, colocar um sinal de igual entre esses dois conceitos. E num dos textos que eu utilizei para a minha fala de hoje, que é o lugar da cinearte no mecanismo da cultura, Lothman define a cultura da seguinte forma. Vamos ver. Do ponto de vista semiótico, a cultura pode ser imaginada como um mecanismo sígnico de organização complexa, que garante a existência de um ou outro grupo de pessoas como uma personalidade coletiva dotada de inteligência suprapessoal comum, memória comum, unidade de comportamento, unidade de modulação do mundo, ao seu redor e unidade de relação com esse mundo. Então, essa definição, ela lembra bastante também o modo como ele define a semiosfera. E também, quando a gente fala da semiosfera, aqui outra questão importantíssima é o conceito de fronteira. Na verdade, fronteira é a parte mais importante da semiosfera. vamos lembrar de novo aquela imagem em que ele se coloca dentro de um pote, como isso fica evidente. Por um lado, a fronteira define os limites da identidade de uma semiosfera. E por outro, também realiza o contato com outras semiosferas, com outras culturas. e esse contato, ele é essencial para a sobrevivência de uma semiosfera, já que o seu núcleo, a parte central da semiosfera, sempre tende à rigidez. Se o núcleo é rígido, a fronteira sempre é móvel, dinâmica, de lá que vem a vida, de lá que vem o movimento. Então, por meio das fronteiras, a semiosfera recebe constantemente novas e novas informações que a nutrem e impedem a sua fossilização. Todo esse esquema me lembra bastante o funcionamento de uma célula. Não é mesmo? Não aparece uma célula também funcionando, se nutrindo a partir das fronteiras. E o processo da recepção das novas informações, Lothman chama de tradução. Obviamente, estamos falando aqui também da tradução intersemiótica. É preciso traduzir o texto vindo de fora para a linguagem da semiosfera em questão para que ele seja aceito por ela. Sem essa tradução, não haverá aceitação das novas informações. Perfeito. Aqui também trago algumas imagens da cidade de Tartu, onde Lothman atuou como professor durante quase toda a sua vida. Uma cidade bem simpática. E também, para vocês terem ideia da localização de Tartu e da Estônia, na época, Estônia fazia parte da União Soviética, era uma das repúblicas da União Soviética, mas era uma república localizada bem na fronteira. e isso não aconteceu por acaso quando Lothman se formou na universidade, ele se formou, obviamente, brilhantemente, mas ele era de origem judaica e isso coincidiu com a campanha de Stalin contra os judeus. Não era bem assim formulado, mas no fundo era isso. e era uma questão bastante complicada e perigosa, então Lothman não foi aceito como professor nem em Moscou nem em Leningrado e teve que optar por regiões mais periféricas, no caso por Tartu na Estônia, que na verdade lhe favoreceu bastante. Agora nós podemos já avaliar isso como algo positivo, porque ele, longe dos grandes certos centros soviéticos, também teve a maior liberdade em escrever, em criar, em organizar eventos, em pensar também. Então acabou favorecendo a sua obra, essa localização fronteiriça. E é importante também, de novo, voltando para a questão da fronteira, porque Lothman traz esse conceito também, obviamente, também tem tudo a ver com a sua biografia, com a sua trajetória biográfica. e a cultura para Lothman, ela é isomórfica ao universo intelectual de um indivíduo. E o repete em outro nível da organização estrutural. Nós falamos já que o ser humano, o indivíduo, está no centro da semiótica de Yuri Lothman. ele está dizendo aqui que a cultura repete o universo de um indivíduo, mas, ao mesmo tempo, a cultura também representa uma antítese à consciência individual, um mecanismo que deveria remover as dificuldades e contradições trágicas do intelecto de um ser humano isolado. então tem aqui essa contradição, essa dualidade, e como resultado dessa contradição surge a propriedade da cultura que pode ser caracterizada como poliglotismo essencial, a presença de várias, várias, várias linguagens. Nenhuma cultura pode se contentar com apenas uma linguagem. o sistema mínimo é formado por um conjunto de duas linguagens paralelas, por exemplo, verbal e visual, mas, em seguida, a dinâmica de qualquer cultura passa pela multiplicação do conjunto das comunicações semióticas. As linguagens aumentam também, aqui a gente pode já pensar no cinema como também mais uma nova linguagem que surge na comunicação humana. e tudo isso tem a ver com tradução. A coexistência de várias linguagens culturais gera a situação de não entendimento, inevitavelmente. Nesse ponto, Lothman questiona o modelo de transmissão da mensagem surgido por Rahman e Capzon, Jacobson, em que o esquema é esse que eu apresento aqui, em que a mensagem ela chega bonitinha, intacta, perfeitinha, do emissor para receptor. Para Lothman, isso jamais acontece, porque nesse processo, nesse caminho, sempre há ruídos, sempre tem um não entendido, um mal entendido. mas, para ele, esse momento, esses ruídos, não é algo negativo, e sim positivo, extremamente positivo, porque nesse processo de não entender é que surgem novos sentidos, novas mensagens, novos textos culturais, novas linguagens, então, esse não entender, ele é uma questão criativa, aqui que atua a criação, aqui que surge o novo. Perfeito. E, também, Lothman destaca duas principais tendências dinâmicas do mecanismo da cultura. A primeira tendência, ela diz respeito ao aumento da diversidade. Como nós já falamos, a cultura, para Lothman, é um mecanismo poliglota. À medida em que o sistema se torne mais complexo, também aumenta a autonomia das suas partes. como isso ocorre, o aumento de não entendimento e da compreensão inadequada entre as partes. O que leva ao surgimento de novos textos e novas linguagens culturais, não é mesmo? E, como resposta a isso, surge a tendência ao aumento da homogeneidade, em que a cultura recebe uma organização mais rígida, certos aspectos dela são declarados não estruturais, ou seja, inexistentes, são jogados fora, ocorre uma exclusão massiva de textos errados da memória da cultura e os demais textos passam a ser canonizados e sujeitos a uma rígida estrutura hierárquica. porém, a notícia boa é que uma outra tendência vai surgir, tendência a aumento, a crescimento. Então, essas duas tendências sempre se substituem. E aqui, eu passo para a segunda parte da minha fala de hoje, que é especificamente a semiótica do cinema e queria apresentar para vocês o livro que eu usei também preparando-se hoje, que é o livro Semiótica do Cinema e os Problemas da Estética Cinematográfica, que saiu em Itália, inicialmente, a capital da Estônia, em 1973 e foi traduzido para português, lusitano, como Estética e Semiótica do Cinema. e é um dos livros chaves para pensar a semiótica do cinema em Lottmann. Porém, eu também usei dois artigos em que também Lottmann reflete sobre o cinema. O primeiro artigo é de 1976, O Lugar da Cinearte no Mecanismo da Cultura e o segundo artigo já é mais já é posterior de 1993, na verdade, é o ano da morte de Lottmann. Então, é uma das últimas produções. Ele nem foi escrito, na verdade, ele foi editado porque Lottmann já estava sem condições de escrever e, com isso, a qualidade desse artigo e a análise que ele apresenta torna-se ainda mais admirável. se a gente pensar nessas condições em que ele foi traduzido. Esse artigo nós traduzimos, a tradução é de Márcia Chagas Candratiuk e minha e ela deve sair em breve pela revista Estudos Semióticos da USP. Então, eu espero que vocês possam conhecer essa tradução, possam conhecer esse texto e, obviamente, nada disso seria possível sem a ajuda da minha querida parceira Márcia Chagas Candratiuk porque eu sou estrangeira e, se eu fosse traduzir sozinha, seria um texto totalmente detestável em português. Então, é com a ajuda da Márcia que foi possível essa tradução. O interessante desses dois artigos e, sim, também esse segundo texto é muito interessante porque, como é um dos últimos textos de Lottmann, é uma espécie de síntese, uma espécie da sua visão mais abrangente, um resumo da sua visão sobre o cinema. E o interessante também é que, assim como o cinema, também esses artigos têm duas camadas, a narrativa em si e também os filmes que aparecem citados nesses artigos. então vamos agora para o cinema. O primeiro ponto que Lottmann afirma é a existência da linguagem do cinema. E ele diz que a linguagem do cinema une dois níveis extremamente lógicos. A sensação da realidade imediata do mundo na tela e também a ilusão máxima. Parecem ser totalmente contraditórios, sensação da realidade e ao mesmo tempo ilusão máxima, mas o cinema consegue juntar ambos os polos. Ao mesmo tempo, ocorre unificação de etapas históricas. Das formas exclusivamente arcaicas da consciência artística, mitológica, também as formas mais modernas. no entanto, como essa unificação dos extremos, esses extremos não são apagados, mas ao contrário, tornam-se mais vivos ainda, mais presentes ainda. Então, o metamecanismo passa a tender em direção à construção que inclui um sistema de justaposições e estruturas polifônicas. Isso é muito importante para pensarmos o cinema. e ele diz também que, obviamente, em um filme moderno, existem três tipos de narração ao mesmo tempo, visual, verbal e musical, sonora. No entanto, ele sugere que a gente, que nós nos concentrarmos nas relações entre essas linguagens e diz que são de grande complexidade. Por exemplo, uma narrativa, ela pode ser marcada por uma ausência de uma das linguagens. E essa ausência torna-se significativa, ele fala da ausência significativa. Por exemplo, se um filme existe sem uma trilha sonora, essa ausência da trilha sonora é uma ausência significativa, chama a nossa atenção. É um ponto bem interessante. Vamos adiante. muito obrigada pela ajuda com os slides mais uma vez. A fotografia, cinema e ilusão da realidade. Então, cinema é uma narrativa que utiliza as imagens em movimento. E, segundo Lottmann, o cinema herdou da fotografia sua principal característica, isto é, o lugar que ocupa no sistema cultural. Por que isso? porque para o público a fotografia e o cinema estão sempre lado ao lado por causa da sua relação com a realidade. Dentro das formas de reprodução da realidade na arte, a fotografia e o cinema têm a maior reputação de confiabilidade e veracidade de documentários. No entanto, há um resultado não tão desejável nesse sentido, porque surge uma identificação ingênua entre a vida e a sua representação. Nós somos constantemente convidados a acreditar que isso de fato aconteceu. E é aqui que mora o perigo. Mas tem também uma diferença profunda a fotografia como forma de capturar a vida em imagens e móveis, já o cinema como arte dinâmica. Outra questão também que difere, segundo Lottmann, a fotografia do cinema é a moldura, a moldura que recorta a imagem. No caso do cinema, seria fotograma ou quadro. Essa moldura torna-se muito mais instável, flexível, imóvel, e isso também faz toda uma diferença. e o interessante é que o cinema mantém tanto a ilusão da realidade quanto a invenção, a parte da invenção. E essa parte da invenção é mantida por meio da percepção desautomatizada. Só na arte mesmo que a gente pode, ao mesmo tempo, ficar horrorizados com a crueldade daquilo que acontece, ou seja, acreditar que é verdade, e ao mesmo tempo admirar a habilidade artística de um ator, ou seja, saber que trata-se de uma invenção. Então, vejam só como também o espectador tem reações contraditórias a um filme. E, enquanto um texto artístico, o filme tende, ao mesmo tempo, ser regular e irregular, obedecer a certas leis e ao mesmo tempo violar essas mesmas leis, ser previsível e imprevisível ao mesmo tempo. Então, o cinema é uma arte narrativa. O fato de a imagem no cinema ser móvel transfere o cinema para a categoria das artes que contam histórias, artes narrativas. Torna-a passível de narração, de transmissão de certos enredos. E a própria natureza narrativa consiste na construção sintagmática do texto, ou seja, a combinação dos segmentos isolados em uma sequência temporal e linear. E esses elementos que compõem essa sequência podem ser de naturezas diferentes. Podem ser cadeias de palavras, frases musicais, gráficos, imagens. O desdobramento sequencial de episódios conectados por algum princípio estrutural é o tecido da narração. Mas, ao mesmo tempo, eu não falei que o pensamento de Lottmann é paradoxal. Ele diz tudo isso e depois também questiona, porque ele diz que uma cadeia sequencial de imagens estáticas, não em movimento, mas estáticas, também pode formar uma narrativa. Por exemplo, se a gente pensar nas edições ilustradas, nos livros infantis, como ilustrações, ou também nas histórias dos quadrinhos, não é mesmo? Então, tudo isso nos leva a primeiro exemplo fílmico que Lottmann dá. Aliás, eu passei últimas tardes, últimas semanas assistindo vários filmes maravilhosos, assistindo e reassistindo. Eu super recomendo vocês também acompanharem esse artigo com os filmes que Lottmann sugere, porque é uma delícia. então, o primeiro filme que ele cita é um filme polonês A Passageira. Alguém aqui assistiu? Por curiosidade. Ainda não. Ele está disponível no YouTube, acho que vocês encontram, sem grandes dificuldades. Direção de Andrzej Munk e baseado na novela da escritora polonesa Zofia Posmoschkysiecka. E o interessante, o trágico, na verdade, desse filme é que no meio das filmagens, o diretor do filme, André Munk, faleceu em um acidente de carro. Então, acontece que ele não terminou uma das partes do filme. O filme tem duas partes. A primeira parte acontece no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração em Auschwitz, em que nós acompanhamos a relação complexa de duas mulheres, uma prisioneira polonesa e outra carcerária alemã. E a segunda, essa parte ficou pronta, foi filmada, foi finalizada pelo diretor. Já a segunda parte é a parte moderna, atual, em que elas se encontram por ocasião na bordo de um navio transatlântico e essa parte não chegou a ser finalizada. ela existiu apenas em fotografias, esboços que o diretor fez. E aí, a equipe autoral do filme, ao invés de terminar as filmagens, quando aconteceu a morte do diretor, eles decidiram deixar assim mesmo. Deixar uma parte como sequência dinâmica, móvel, e outra parte como fotografias, como voz do narrador contando a história, no fundo. E segundo Lothman, como sempre acontece na arte, o imprevisível e trágico, também resultou em uma obra-prima, realmente, é um filme muito interessante. Tudo isso Lothman traz para nos mostrar também que é possível criar uma narrativa por meio de imagens estáticas. Vamos seguir. Então, nós chegamos no nível inferior da narrativa, que é a conexão entre dois quadros. a palavra quadro aqui, ela merece uma explicação minha, a gente, eu e a minha contradutora Márcia Chagas-Candratiuk, nós preferimos deixar a palavra quadro ao longo do texto do artigo, mas ela, é por quê? Porque em russo a palavra é uma só, quadro. Mas em russo ela pode significar tanto fotograma, ou seja, uma única tomada, uma única imagem, quanto uma sequência, como se fosse um plano, um plano-sequência. A palavra é a mesma. Então, quando aparecer palavra quadro, por favor, tenham isso em vista. Então, a conexão entre dois quadros e também Lothman sugere pensar quadro como uma palavra, algo comparável à palavra. O efeito da montagem pode ser considerado uma das formas de unir quadros no nível inferior. A outra forma pode ser chamada de rima. Isso é muito interessante também, né? Em dois quadros adjacentes, repete-se o mesmo detalhe, inserido, porém, em um contexto diferente, de modo que se cria uma situação tipicamente rimada de aproximação do diferente e de limitação do semelhante. Aqui também há uma comparação muito interessante com um texto poético. Por exemplo, um procedimento trivial e repetido em diversos filmes segundo Lothman. O grito de uma mulher que encontrou um cadáver junta-se com o apito de uma locomotiva a vapor que leva ao assassino. Então, mas se algum detalhe é repetido não em dois, mas em número maior de casos, surge toda uma série, não apenas uma rima, mas toda uma série rítmica que transforma-se em um meio poderoso de saturação semântica e mantém os quadros individuais simultaneamente unidos em uma série. E aqui eu trago meu exemplo, não é exemplo que Lothman traz no artigo, mas eu achei interessante. Vamos para o próximo slide, por favor. Muito obrigada. Que é do clássico do cinema soviético de Sergei Eisenstein, Encoraçado Patiônque. E me parece que isso que Lothman está contando tem a ver com essa análise que eu encontrei, mas vocês podem não concordar comigo, uma visão visão minha. Vejam só, então, como vocês todos lembram, o episódio central do filme é o episódio da escadaria. E esse episódio, de acordo com a análise que encontra-se no YouTube, porém, infelizmente, só em russo, esse episódio, ele dura sete minutos, de acordo com Vitali Kalini. e são 220 degraus. Segundo o professor Vitali Kalini, é possível descer esses 220 degraus em dois minutos. Não sei se ele testou, como é que foi feita essa contagem, mas, enfim, depende da velocidade, imagina, da descida. Mas, o episódio, no entanto, não dura dois minutos e dura sete, porque isso acontece. isso é a essência da arte. A parte central da cena, da escadaria, é a cena do carrinho do bebê. Esse carrinho balança algumas vezes e depois, só depois, começa a descer, assim, criando uma ansiedade no espectador. No início, nós vemos o rosto e a fivela da mãe do bebê, depois percebemos que ela está ferida, depois ela cai, mas o carrinho ainda não desce. Depois, quando o carrinho começa a descer, estamos olhando dentro dele. E as rodas do carrinho, elas se repetem no rosto de um estudante de óculos que aparece em seguida. Depois, nós temos um close-up de um cossaco que golpeia o rosto da professora e temos a imagem de óculos quebrados. Então, de acordo com o professor Kalinian, tudo isso remete à simbologia do círculo e pode ser vista também como referência aos círculos de inferno de Dante. Então, essa toda sequência de rimas, sequência de rimas, como chamaria Lothman, ela se concentra na imagem do cano, do canhão, do navio que atira nos soldados. e para a gente imaginar isso tudo, eu cacei esses quadros, como também Lothman diria, vejam só, o primeiro são as rodas do carrinho, depois, em seguida, nós temos a rima nos óculos do estudante que acompanha tudo isso, depois, em seguida, outro rima nos óculos quebrados da professora, golpeada pelo cossaco, e depois, por fim, o episódio se fecha com esses canos no canhão que atiram contra os soldados. Muito interessante. E aqui chegamos a um outro ponto, a relação de causa e efeito. Um elemento importante da gramática do cinema é essa relação de causa e efeito entre dois quadros. A expectativa nossa, é que cola esses quadros em uma unidade de frasal. E, mesmo em casos, nos casos em que a relação de causa e efeito dos quadros se torna mais complexa, ainda assim, eles possuem como base esse mesmo modelo de causa e efeito. A transferência do resultado de uma ação do quadro seguinte para outros mais ou menos distantes, quando não é tão já, relação de causa e efeito. ao realizar uma desaceleração entre a ação e o resultado, contribui também para a formação de sintagmas coesos, frases cinematográficas dentro da narração do filme. E, então, ocorre algo próximo da desaceleração, o retardamento, que foi definida por Viktor Shklovsky como uma das leis básicas de uma narração artística. E aqui passamos para outro exemplo que Lothman cita em seu artigo, o filme No Tempo das Diligências, e é tão apaixonado e boa a descrição que ele dá que eu vou tentar ler com a permissão de vocês um trechinho do artigo. Dá para sentir, vejam, a paixão do autor pelo filme. Então, diz ele, por exemplo, em No Tempo das Diligências, de John Fogg, no episódio de duelo entre dois calvões. A distância de causa e ao efeito estende-se por vários quadros. A lenta e sinistra reaproximação dos adversários estamos meio que avisados. Ringo Kidd, o herói que evoca simpatia, deve morrer. Mas nossa experiência cinematográfica sugere que o herói do western não deve morrer. Define a expectativa. O diretor ao brincar com o espectador dificulta a previsão dos próximos quadros. Mas é ainda mais óbvio que há uma conexão entre o que vemos e o que vai acontecer. A expectativa cola os quadros em uma unidade frasal. O episódio é interrompido pelo próximo quadro, que transfere a ação para o salão. As pessoas que estão lá aguardam tensamente o resultado do duelo. São disparados os tiros e a conexão de causa e efeito nos episódios. Sugere que agora, no salão, deve aparecer o vencedor. As portas se abrem e, no vão iluminado, como a luz forte da rua, aparece o inimigo de Ringo Kidd. O espectador conclui naturalmente que o último foi morto. mais o suposto vencedor, ao dar dois passos, cai, cai no chão. E aí, assim que aparece Ringo Kidd, que é o verdadeiro vencedor do duelo. Então, vejam só que descrição apaixonada que o Otman traz no artigo. Então, isso tudo tem a ver com a visão nossa da sequência temporal como causal. O espectador presume que aquilo que ele vê está sendo mostrado para ele, é mostrado para ele com algum propósito e o que é mostrado faz sentido. Portanto, se ele quiser entender o que é mostrado, ele deve compreender esse propósito e significado. Então, tudo isso acontece porque ao percebermos o filme como um texto, transferimos para ele as nossas expectativas de causa e efeito que vêm das propriedades do texto mais familiar que nós temos, que é o texto verbal. Vamos, em seguida, para um ótimo exemplo que o Otman cita. É um filme A Mulher Infiel de Claude Chabrol em que nós acompanhamos em vários momentos do filme uma interrogação, interrogatório, de dois investigadores e nessas imagens o interrogado aparece de costas para nós e os investigadores, esses dois, aparecem de frente. Porém, um deles, ele fica calado e fica no cantinho, sempre meio que cortado pela moldura. Lembra aquela importância também que o Otman dá à moldura do quadro. Então, diz ele que esse olhar mudo desse outro investigador que está à direita, ele meio que nós prepara para a ideia de que o crime vai ser desvendado, que o culpado vai ser encontrado. Vamos a seguir. Então, o filme carrega uma contradição insolúvel. É, ao mesmo tempo, uma narrativa sobre a realidade e também a própria realidade, a ilusão da realidade. Mas, vejam só, a realidade visível, ela conhece apenas um tempo presente, agora, o tempo enquanto eu vejo e as modalidades reais. Agora, se a gente quiser construir uma narrativa sobre acontecimentos, seria necessário todo um sistema de expressão de tempos, passado, futuro, não apenas o modo indicativo, mas também os modos irreais e hipotéticos. e, assim que esse problema surgiu para o cinematógrafo, ele se deparou com a tarefa de imitar a estrutura de uma língua natural, em que esses tempos todos e modos todos existem. Como é que isso funciona numa narrativa cinematográfica? A gramática da língua natural foi tomada como modelo e norma para construir a gramática da estrutura narrativa da sinilinguagem. Isso levou ao enriquecimento da sinilinguagem e ao fato de que quase tudo que pode ser narrado em palavras também pode ser transmitido na linguagem da sininarrativa. Agora, eu não sei se é possível o contrário, se é também o contrário funciona, talvez não. e nessa relação a esses tempos irreais e hipotéticos, a Lothman traz mais dois exemplos excelentes, dois filmes maravilhosos, o Ser de Lindsay Anderson e os Homens de Amanhã de Stanley Kramer. Em ambos os filmes aparecem momentos em que aquilo que acontece na tela não é real. Trata-se de sonhos, fantasias dos personagens. Nos filmes, no filme Os Homens de Amanhã isso é bastante claro, porque assim que aparece essa imagem de uma mãe atirando contra seu próprio filho, esse filho acorda e nós entendemos que tudo isso aconteceu em seu sono, foi apenas um pesadelo. Já no filme C, a história é mais complicada, porque as fantasias dos jovens, dos adolescentes estão misturados com aquilo que supostamente acontece na realidade. Então, nós temos que realmente aprender a distinguir onde se trata de algo que aconteceu e onde se trata de aquilo que o adolescente apenas desejou que acontecesse. como é o caso dessa imagem em que os filhos atiram contra seus próprios pais que, no final da semana, vieram para visitá-los com flores e presentes. Então, uma das principais propriedades do cinema, a ilusão da realidade, o desejo de renovar constantemente no espectador a sensação de autenticidade daquilo que está acontecendo na tela entra em conflito com outra exigência, que é a exigência de criar uma gramática sem a qual a narrativa é impossível. Então, com tudo isso, nós devemos simplesmente aprender que este ou aquele momento do filme significa ação irreal, como foi o caso desses filmes que eu citei. Para separar a ação real da irreal nas diferentes modalidades, pode-se usar, por exemplo, a posição entre fotografia em cores preto e branco, em cores e preto e branco, distinguindo uma narrativa um tempo do outro. Ou também dá para usar várias câmeras, uma câmera de curto alcance, de curto alcance e uma câmera de mão. Mas o curioso e o que chamou a minha atenção de novo, aqui o parênteses, tudo isso é minha interpretação, tá, gente? Vocês podem ler o mesmo artigo, os mesmos textos e podem ter conclusões totalmente diferentes. Então, são apenas minhas ideias, minhas reflexões. Então, me chamou a atenção essa conclusão de Lothman, que no cinema o irreal é sempre muito mais real do que no texto verbal. Muito interessante, né? E mais dois exemplos dos tempos verbais, dos modos irreais que ele traz são dois filmes soviéticos, duas obras-primas, aliás, muito, recomendo muito assistirem. é a infância de Ivan, de Andrei Tarkovski, e quando voam as segonhas, de Mikhail Klatosa. E em ambos os filmes, também nós temos algumas imagens que não condizem com aquilo que acontece com os personagens, mas trata-se de um futuro que não aconteceu. Um futuro que não aconteceu. no caso da infância de Ivan, são cenas da vida... da vida... da vida futura, pós-guerra do personagem. Aqui um spoiler, desculpem, nós sabemos que o personagem faleceu, então tudo isso não poderia acontecer, mas, no entanto, essas cenas aparecem. E, no caso, quando voam as segonhas, também tem as imagens no momento em que o protagonista é atingido pela bala e morre, ele vê... aparecem para nós, nós não sabemos se ele vê ou se é alguma outra coisa, mas aparecem imagens do seu casamento não consumado, que não aconteceu também. a questão que Lothman deixa aqui para nós é que a gente pode pensar isso tanto como fantasias dos personagens, como poderia ser, ou também nossas fantasias enquanto espectadores, e como poderia ser se tudo isso não acontecesse. Bem curioso também. Então, chegamos ao próximo nível, o nível extrafrasal. É aqui que as leis da retórica entram em jogo. Certas partes do cinetexto, as frases do filme, entram em relações estruturais de paralelismo, oposição, contraste, identificação, e como resultado surgem significados adicionais. A correlação das partes, via de regra, é acompanhada e sinalizada por repetições no início das cinefrases, que Lothman sugere chamar de anáforas, algumas partes repetidas. E como exemplo desses anáforas, ele traz o filme O Sétimo Celo de Ingmar Berman, em que em vários momentos aparece o episódio do jogo entre o cavaleiro e o jogo de xadrez. Entre o cavaleiro e a morte. E cada vez esse episódio ele marca o início de uma nova sequência, uma nova parte do filme. A gente poderia pensar isso como uma anáfora. E outra questão é a questão de close-up. Num livro sobre a semiótica do cinema, Lothman afirma que o principal meio de quebrar a fronteira entre o espectador e a tela é justamente um close-up. Um close-up na cinematografia está involuntariamente associado à visualização em vida real de uma distância muito próxima. Então, nós vemos rostos humanos de uma distância muito próxima. Isso é algo característico de um mundo infantil ou algo muito íntimo. e com isso o cinema nos leva a um mundo onde todas as personagens tanto amigos quanto inimigos estão em uma relação de intimidade com o espectador de conhecimento próximo e detalhado incluindo não apenas a representação de traços de caráter mas também uma visão direta do ornamento de veias e rugas em seus rostos. E ainda sobre essa questão tem a questão do ator e quem está nessa imagem. Na tela o espectador observa não só a personagem desse filme mas também a imagem do ator que ele já conhece de outros filmes e de outros close-ups. Em uma nova maquiagem e em um novo papel ele reconhece uma aparência familiar e isso no cinema também entra na essência da nossa percepção o fato de nós reconhecermos os atores. A personalidade mitificada do ator é tão importante quanto o seu papel e a nossa percepção junta ambas as semânticas a da personalidade do autor e a do seu papel. A sensação desse rosto habitual e familiar também nos leva ao mundo onde todas as relações são essencialmente íntimas que é o mundo do mito. Lothman traz em vários dos seus textos essa proximidade entre o cinema e o mito narrativa mitológica. Mas essa importância do ator ele mesmo como é o pensamento paradoxal ele mesmo questiona trazendo como exemplo essa obra-prima de Luiz Buñuel esse obscuro objeto do desejo em que nós deparamos com essa estranha característica porque a mesma personagem ela aparece com duas atrizes diferentes muito diferentes em sua aparência então nós como diz Lothman por favor para o próximo slide nós somos obrigados a rejeitar o usual que é aparência diferente portanto personagem diferente e aceitar a regra do jogo do jogo que o diretor trava com seus espectadores aparência diferente mas a mesma personagem assim a camada literária da narrativa que pode ser recontável em palavras e que coincide como roteiro e a camada puramente cinematográfica que pode ser imaginada visualmente mas não pode ser reexpressa em palavras forma uma dualidade complexa que está na base do enredo cinematográfico essa parte é uma das partes mais importantes do ensaio qualquer narrativa no cinema pode ser transmitida de duas maneiras ou por meio de uma cadeia descontínua de imagens ou de uma cadeia contínua mais mutável dentro de si mesmo como exemplo ele traz aqui um caso extremo da narrativa descontínua que seria um filme composto de fotografias imóveis o filme inteiro já o caso extremo da narrativa contínua é um filme que consiste em um só quadro lembrando que o quadro aqui também pode ser plano sequência e como exemplo traz o filme de Hitchcock Acorda que é um exemplo clássico do quadro plano ininterrupto muito bem e para finalizar a minha fala eu trago aqui a filmografia que aparece no artigo sobre a natureza da narrativa cinematográfica e queria agradecer os revisores da revista dos semióticos Fernando Januário Pimenta e Virginia Comazetto porque foram eles que reuniram esses filmes no final do artigo e eu acho que é um convite um roteiro muito interessante para nós seguirmos acompanharmos vejam só ele traz aqui filmes de várias épocas da história do cinema alguns mais contemporâneos a ele outros mais distantes também traz filmes de vários países são apenas três filmes dois acho da União Soviética outros filmes são todos estrangeiros e também podemos pensar que há algumas falhas nessa lista como por exemplo a presença de apenas filmes europeus ou norte-americanos e também eu reparo na ausência dos filmes de autoria feminina filmes das cineastas mas isso nós podemos e devemos repensar nas nossas pesquisas ainda assim é um convite muito interessante para refletirmos sobre arte cinematográfica e por fim aqui a última charge de Lothman em que ele aparece com chave de ouro fechando o artigo a sua obra também ou nós deixando talvez várias chaves para pensarmos nas nossas pesquisas o cinema a cultura as semiosferas é isso eu agradeço muito 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 imensamente pela atenção pela paciência de vocês espero que não foi muito muito pesado e chato também acompanhar e lembrando de novo que são apenas impressões minhas e que vocês ao lerem os artigos o artigo que estamos trazendo agora na revista que vocês possam ter outras conclusões e podem também e devem discordar então muito muito obrigada Caterina vou fazer aqui que para mim é mais fácil do que achar onde é a mãozinha mas muitíssimo obrigada pela sua bela palestra para o FAPS e eu quero só fazer um comentário antes de abrir para as perguntas de todo mundo que é interessantíssimo como o Lottman ele porque acho que a gente já tinha comentado antes que a semiótica francesa se aproximou recentemente mais do contato com a semiótica russa especialmente pelo conceito da semiosfera que quando Fontanilha abre os níveis de pertinência de análise para além do texto enunciado ele lança a mão desse conceito de semiosfera então daí todos nós fomos atrás do conceito de semiosfera de Lottman com mais afinco embora alguns de nós já conhecesse eu mesma fiz um curso de semiótica russa com o Florin aqui há muitos anos atrás então não é que a semiótica russa não circulasse entre os nossos estudos claro que circulava mas eu digo mais recentemente ela se aproximou de uma maneira bastante enfática vamos dizer assim através do conceito de semiosfera mas eu estava olhando te ouvindo né quando te ouvi há muitas outras outros lugares de adesão entre as propostas muitos outros então eu só cito aqui por exemplo quando você fala desaceleração retardamento né que você que você traz a ideia da percepção ou seja da da expectativa a construção de uma expectativa a quebra ou a manutenção de uma expectativa né que são coisas que você foi trazendo e que estão ali já nas formulações de Lótimo são coisas com as quais a gente trabalha atualmente na abordagem intensiva da semiótica de escola francesa então são muitos os lugares de diálogo direto eu quero dizer né de diálogo direto que a gente pode estabelecer então mais uma vez muitíssimo obrigada e agora então eu vou abrir para as perguntas do do público né vamos dizer assim então eu sei que isso o Ed já já se inscreveu para para fazer uma pergunta então deixo com você o Ed a palavra Oi Caterina boa tarde parabéns pela apresentação foi ótimo é uma pergunta um pouco ingênua assim porque eu conheço pouco do Lótimo mas por essa abertura na semiótica francesa né que a a Renata mencionou e aí eu queria a minha pergunta bastante assim sobre o conceito de semiosfera ele dá conta mais sobre o funcionamento da cultura de maneira ampla e aí eu gostaria de saber mais como que isso como que esse conceito aparece na aplicabilidade no texto na análise do texto em si gente muito muito obrigada apareceram aqui vários comentários de vocês eu estou muito feliz que vocês gostaram da minha fala e também novamente convido vocês a lerem também as obras de Lótimo porque é apenas uma visão minha e vocês podem e devem descobrir outras questões outras coisas e muito obrigada pelo comentário Renata eu concordo muito com você acho que esse é o nosso objetivo o objetivo do nosso encontro hoje é justamente conversar e fazer com que as diferentes teorias se completam conversam e no final das contas nos ajudem também em nosso pensar sobre o cinema sobre a arte sobre a cultura e assim por diante e muito obrigada pela pergunta Suede é realmente o conceito semiosfera eu passei bem rapidinho porque eu estava na verdade muito preocupada com o tempo eu sei que ouvir uma palestra online não é a mesma coisa que ouvir ao vivo cansa por alguma razão cansa mais então eu tentei correr com tudo mas é um conceito muito interessante a ser explorado é o conceito mais rico na minha opinião da teoria lotmaniana e que pode ser pensado em diferentes sentidos nós podemos pensar numa única semiosfera da cultura humana aliás o conceito semiosfera ele tem seus precursores também ele vem dos conceitos de biosfera e noosfera de Wernatz que também entendem a noosfera entende a mente humana como uma esfera universal também esfera da mente humana mas também podemos pensar em a semiosfera da cultura humana então ela é perpassada consiste em inúmeras outras semiosferas e aí podemos pensar nas culturas diferentes línguas diferentes como elas convivem e conversam entre si há outras também possibilidades como a questão do por exemplo da semiosfera de uma cidade que me é muito cara me interessa muito a semiótica urbana a semiótica da cidade a Lothman tem artigos sobre a simbologia de São Petersburgo em que ele analisa o modo como a cidade de São Petersburgo se manifesta na cultura e na literatura russa e nós percebemos que apesar de serem vários diferentes autores entre eles Dostoyevsky Gogol alguns outros autores Billy já no século XX embora sejam autores diferentes há algo na sua descrição de São Petersburgo que converge para uma única imagem podemos pensar ele chama essa imagem da cidade de texto da cidade mas também podemos pensar em uma semiosfera eu estou aqui falando com vocês de Niterói também uma possível reflexão Rio Rio São Paulo como é que se correlaciona tudo isso a gente poderia pensar eu queria na verdade convidar vocês também a participarem da nossa conversa porque por favor se vocês tiverem comentários ou acréscimos quanto isso estão bem vindos perfeito eu vou eu vou seguir aqui uma ordem eu só vou passar aqui primeiro se unei né só eu vou passar primeiro a pergunta do Alcimar que pergunta sobre rima é possível certos elementos serem históricos em uma rima como no exemplo de uma certa pose ter sido aclamada nas estátuas clássicas ou arranjos de cena no teatro ou em uma composição em uma pintura sendo depois reproduzidas na fotografia depois no cinema depois nos quadrinhos na tv e etc ou seja rimas entre diferentes mídias expressões artísticas ao longo de anos e séculos ou séculos isso também é rima para estudar melhor essa rima qual a bibliografia em Lottmann sugerida essa é a pergunta que estava no chat de Alcimar Queiroz me parece que não é uma pergunta e sim uma proposta de pesquisa certamente podemos pensar também rimas entre diferentes artes conversas alusões quando uma arte faz alusão a outra aparece escultura no cinema sem dúvida Lottmann tem vários artigos em que ele reflete sobre a presença a conversa na interação de diferentes artes infelizmente como eu comentei no início da minha fala nem tudo está traduzido para o português mas tem uma coletânea de três volumes chamada Semiosfera traduzida por Desiderio Navarro e que está disponível em PDF vocês conseguem localizar na internet e eu sugiro procurar essas reflexões nesses três volumes certamente vocês encontrarão agora agora tem dois textos que trazem uma reflexão se quiserem se aprofundar mais na questão da semiosfera e na questão da relação da semiosfera com arte tem um artigo chamado o fenômeno da arte que eu gosto muito e eu a mesma o traduzi dentro da minha tese de doutorado que foi defendida inclusive na USP então por isso essa tese está disponível no site das teses de distritações da USP e se vocês a tradução é minha portanto super precária mas se quiserem ter uma ideia o artigo o fenômeno da arte e também o fenômeno da cultura um outro artigo que está lá eu acho que é um ótimo caminho para começar essa reflexão agora a pergunta ela foi não sei se ela foi para mim ou para a Lottman o que eu respondo é apenas em meu nome seria a minha visão novamente perfeito então agora eu passo a palavra a Silney por favor então agradeço a Caterina pela disposição mas tem algo que me chama a atenção são as ausências porque é claro que o Lottman está trabalhando a partir de uma concepção de linguagem que é da cinética da cultura na cinésfera que toma a língua como sistema modelizante primário mas há outras reflexões que não tomam a língua como matriz para entender o cinema por exemplo o Pasolini que vai falar de um cinema de poesia em complemento em oposição ao cinema da prosa cinema mais narrativo e o próprio Eisenstein que é um texto famoso que ele toma o ideograma como matriz para entender o cinema que é uma linguagem escrita não é uma língua natural digamos assim mas é uma representação gráfica então me chama a atenção que o Lottman simplesmente não traz esses autores para dialogar ele toma um modelo de cinema que é o chamado cinema narrativo clássico que é um tipo de cinema mas isso me parece que seria o cinema tanto é que ele exclui a animação por exemplo quando ele faz a comparação entre cinema e fotografia a animação está de fora ela não tem essa natureza de registro a luz que bate no objeto é registrado passa pela lente da câmera e sensibiliza um filme ou o digital uma outra placa animação ou um filme chamado CGI imagem gerada pelo computador que não há lente não há nada fora ele é todo produzido internamente uma máquina um computador não é fotográfico e simplesmente não aparece na reflexão dele então na verdade muito mais um comentário me chama a atenção que ele toma um tipo de cinema como sinônimo de o cinema e isso acaba gerando algumas ausências potáveis muito obrigada realmente acho que nós podemos pensar também nas ausências é uma ótima sugestão sempre e o próprio Lottmann fala da importância da ausência eu acho que tem aqui várias questões tem teóricos com os quais ele dialoga que eu não trouxe na minha fala por questão do tempo mas se vocês forem ler o livro A Semiótica do Cinema vocês vão ver que há um diálogo sim com uma teoria do cinema e inclusive com uma teoria de Eisenstein e uma das mais importantes o Lottmann dialoga com Eisenstein o tempo inteiro no livro com várias das suas ideias então sugiro é que eu não coloquei isso como objetivo para a minha palestra esse diálogo mas ele é muito interessante inclusive Lottmann aqui eu vou viajar agora inclusive Lottmann tem uma uma visão bastante crítica da obra de Eisenstein que não aparece no livro sobre o cinema mas que apareceu em algumas das suas apresentações foi registrada pelos ouvintes testemunhos ele tinha uma questão essa que aparece também nos textos que eu analisei hoje a questão do cinema numa visão ingênua a enganar a gente a fazer com que a gente possa pensar que trata-se de uma reprodução de algo que aconteceu na realidade e como Eisenstein trabalha muito trabalhou muito com a história da União Soviética para Lottmann isso representa também um perigo porque o citador mais ingênuo ele é tentado a interpretar esses filmes como não como uma reflexão criativa de Eisenstein sobre o passado da União Soviética mas como um cinema documental exatamente foi isso que aconteceu e essa questão ela vai chegar ao absurdo quando aparecem nos manuais da história as fotos retiradas dos filmes do Eisenstein como se fosse representação de fato por exemplo da revolução das revoluções de outubro então é uma questão muito interessante também a pensar e enfim também eu queria lembrar que uma das ideias centrais desse artigo para mim é a questão de coexistência de dois níveis ele diz que há um nível que pode ser que é narrativa que pode ser recontado em palavras e tem um outro nível na narrativa filmica que é impossível ser reexpresso em palavras então eu imagino que ele trabalha com sim como ambas as percepções do cinema não só como estritamente ligado à linguagem natural é um ponto importante e quanto à animação tem um artigo de Lothman dedicado inteiro à animação então é apenas porque eu não incluí na minha fala de hoje mas não não significa que ele não não pesquisou não se interessou não deu valor também a esse tipo de linguagem inclusive nesse artigo tem um desenho tem um autor estoniano muito interessante que ele cita autor de animações eu até posso não sei se eu vou conseguir localizar agora mas depois se vocês quiserem vocês encontram um autor Reyn Ramart um cineasta estoniano muito interessante tem filmes dele animações dele no YouTube disponíveis recomendo vocês a conhecerem também muito obrigada você poderia fazer a gente digitar o nome para a gente poder pesquisar sim estou fazendo isso já isso aqui de logaritmo obrigado é um autor maravilhoso muito interessante eu aproveito aqui então para que o Ivan Lopes nosso colega aqui digitou no chat que a Caterina já havia traduzido anteriormente um outro ensaio de Lottmann direto do Russo a respeito de questões literárias ensaio publicado também na revista estudos semióticos então ele deixou o link aqui no chat para quem tiver interesse também neste outro artigo sobre de Lottmann sobre questões literárias perfeito aqui no chat e há também outros artigos que saíram nas revistas diversas aqui no Brasil introduções diferentes autores também eu apenas apresentei alguns textos mais fáceis talvez de serem localizados mas tem mais do que isso felizmente temos já alguns textos traduzidos vários é isso que eu ia dizer que ótimo que tem tanto assim tanto modo de dizer mas é que às vezes determinado nome não tem tanta tradução em português então a gente fica quase que sem saber sabe algumas coisas ou só uma face ou só uma vertente ou só uma fase daquele autor e pelo que você está nos mostrando Catarina parece que Lottman tem uma tradução até certo ponto vasta já em português o que é uma grande uma grande coisa eu mesma não sabia que tem tanta coisa assim à nossa disposição então passemos a visitar então essas obras que já estão traduzidas em português inclusive com com a ajuda da própria Catarina que é uma das tradutoras né Ana Lúcia está dizendo uma pena que os livros não foram publicados para o português brasileiro os livros deles estão caríssimos no estante virtual é bom aí são essas questões mais logísticas né vamos dizer assim mas só da gente ter uma versão em português mesmo que seja não seja em português brasileiro já é uma porta de entrada para o pensamento de Lottman né bom eu não sei se mais alguém gostaria de fazer o Hernani o Hernani então pois não Hernani palavra sua Catarina obrigado parabéns pela palestra a minha pergunta é a seguinte o Lottman é praticamente contemporâneo do Tarkovski não é são praticamente na mesma mesma época 10 anos de diferença eu queria saber se o Tarkovski conhecia essas ideias do Lottman sobre cinema em que medida essas ideias do Lottman influenciaram o cinema do Tarkovski e só uma observaçãozinha assim mais a título de curiosidade no Youtube existe o TCC do Tarkovski um filme com curta de 21 minutos que ele fez na faculdade uma adaptação dos assassinos de Hemingway para o cinema é uma coisa de aluno ele era aluno da escola do cinema e ele faz a primeira ele dirige a primeira e a terceira cena o filme só tem três cenas ele dirige a primeira e a terceira os assassinos mas a minha pergunta é isso eles conheciam até que ponto as ideias do Lottman chegavam ao Tarkovski ele se influenciou o cinema dele é possível ver no cinema do Tarkovski essas coisas e eles tiveram alguma relação algum contato falavam a mesma língua eram contemporâneos e pelos exemplos que eu vi que tem pouca pouco exemplo do Tarkovski você acha que nos seus exemplos você trouxe dois apenas eu queria saber se havia uma relação estreita entre eles ou não e se havia influência do Lottman sobre o Tarkovski Muito obrigada pela pergunta a qual eu não sei responder eu vou pesquisar achei muito interessante a sugestão de pensar essa relação não me apareceu não me lembro de ter visto referências ao contato direto entre Lottman e Tarkovski o fato é que Lottman certamente era assistia os filmes conhecia e eles aparecem sim aparecem apenas um filme a infância do Ivan nesse artigo mas no livro sobre o cinema acredito que tenha mais também eu acho que ele fala ele fala mais de Eisenstein na verdade também porque dialoga com sua teoria mas realmente a questão do contato pessoal não tenho certeza e o interessante aqui é pensar como também existiu a semiótica na União Soviética era uma ciência quase proibida tanto que eles tiveram que inventar a formulação de sistemas modelizantes secundários no início do seu estudo da semiótica justamente porque era perigoso falar diretamente semiótica porque semiótica era vista como uma ciência ocidental burguesa capitalista etc etc então eles inventaram um termo sistemas modelizantes secundários justamente para confundir as pessoas do partido que iam controlar as suas atividades mas na verdade se tratava da semiótica tudo isso eu digo para contar que apesar de hoje nós termos toda a consciência da dimensão da obra de Lothman na União Soviética em alguns períodos a sua atuação embora muito importante era muito restrita a um círculo pequeno de pesquisadores inclusive eles controlavam de um modo muito tinham mecanismos para controlar quem entrava no grupo também quem participava das discussões porque sempre havia perigo de ter um intruso algum burocrata indesejável digamos assim presente que pudesse denunciar falar proibir as publicações era perigoso mesmo já na na última fase da sua vida com o início da perestroika ele se transforma em uma estrela da televisão Lothman ele grava uma série de palestras conversas sobre a cultura russa que eram assistidas por União Soviética inteira todos assistiam ele se tornou extremamente popular mas eu acredito que na época em que eles coexistiam na União Soviética Tarkovsky e Lothman ainda era a simiótica era muito muito restrita a alguns círculos dos pesquisadores mas eu realmente não conheço não estudei essa questão eu vou atrás obrigada pela sugestão obrigado El muito bom Caroline agora está na fila para fazer uma pergunta com você sim na verdade eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu estou aqui no interior de Minas e poder a Caterina é uma honra poder ouvi-la participar do meu trabalho a Caterina desde o TCC um pouco mas principalmente no mestrado li a tese dela então poder estar participando de um evento online como esse é algo que agrega muito ao que a gente pesquisa aos estudos e a Caterina me acompanha e eu tenho feito um diálogo entre Lothman e Bakhtin encarei esse desafio tem sido algo que eu estou cada vez mais apaixonada faço com muito amor e hoje a Caterina como eu posso dizer trouxe um pouco de mais de munição para essas pesquisas para esse trabalho então é mesmo só agradecer mesmo a oportunidade Caroline é um grande prazer ver você muito obrigada por estar presente aqui pelas suas palavras também a Caroline tem uma pesquisa muito interessante baseada na teoria lotmaniana e que me dá muita alegria porque a teoria tem que ter aplicações para continuar viva tem que ter uso a Caroline traz uma pesquisa sobre o museu da pessoa a partir da ótica de Lothman sobre a memória a questão da memória em sua obra que é uma outra mais um universo que a gente pode gravar uma outra pensar em uma outra palestra sobre a questão da memória quem sabe Caroline não poderia ministrar essa palestra em algum momento então é uma uma licitação muito interessante já está publicada aliás não só está no repositório da UFLA da universidade no repositório já está lá em acesso aberto então podemos consultar sim sim se quiser deixar aqui no chat o título da sua licitação seria ótimo certo eu vou buscar aqui já eu coloco aqui e obrigada pela consideração me sinto muito honrada e mais desafiada ainda trabalhar com memória também é outro ponto memória e a cultura são grandes paixões já não pra mim é algo muito que vai pelo tom emotivo volitivo pelo por tudo isso mesmo e como nos diz a Jeruzia Pires Ferreira a cultura é memória exatamente já eu lembrei o tempo todo quando você mencionou ela automaticamente já veio exatamente isso muito bom muito obrigada Caroline pela intervenção mais alguém tem alguma outra questão comentário e etc não sei se Ivan gostaria de falar mais alguma falar alguma coisinha antes de terminar Ivan você está falando você está com o microfone fechado acho eu estou vendo eu estou vendo sua boca mas não estou ouvindo não 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 estava falando nada eu só estava mexendo a boca tudo bem então bom gente então aqui acabo de ver a Beth reiterando os agradecimentos a Ekaterina então em meu nome em nome do Jesus pelo grupo de estudos semióticos da USP e do FAPS que é o fórum de atualização em pesquisas semióticas da USP e em nome também da equipe do FAPS que faz tanta coisa acontecer e faz com que os eventos dêem certo né que são Rafael, Clarissa, Leonardo, Suede, Gisélia e Vanessa em nome do professor Ivan Lopes que é o orquestrador geral do grupo de estudos semióticos da USP de que o FAPS faz parte o FAPS é um dos uma das atividades do grupo de estudos semióticos da USP tem várias outras né e ele que orquestra todas elas então em nome de toda essa equipe Ekaterina gostaria muito de te agradecer foi uma uma tarde fantástica eu 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 tenho muitas anotações aqui eu espero sinceramente vamos ver se a gente consegue fazer isso acontecer mas que a gente tenha outras oportunidades de troca entre os grupos né porque tem muitas coisas olha realmente eu já sabia que tinha esses pontos de contato mas hoje você me abriu os olhos para novas novas possibilidades mesmo de diálogo direto então espero que a gente consiga fazer esse diálogo mais estreito acontecer e gostaria de agradecer também a todo mundo que esteve aqui conosco nessa tarde nós chegamos a 98 pessoas participando num determinado momento é claro que depois né por conta das contingências da vida as pessoas têm que sair e tudo mais mas mas foi um ótimo um ótimo público então agradeço a todos por fazer essa essa palestra tão enriquecedora acontecer agora agora a tarde nessa tarde de hoje então por favor fiquem atentos porque o FAPS ele ocorre toda última sexta-feira de cada mês né e as informações sempre estão dispostas no no site do grupo de estudos semióticos da USP que tem uma aba específica para o FAPS e também conheçam as outras atividades do Jesus que muitas delas são em formato híbrido ou remoto mesmo né então apareçam tá bom e de resto de resto eu acho que é isso Maria José está com a mão erguida bom desculpa assim a pergunta atrasada mas assim professora você disse que ele depois até peguei o livro aqui do tipologia da cultura né quando ele fala em modelizantes primários e modelizantes secundários isso que eu que me intrigou é os conceitos continuam ele só empurra isso para a semiótica é isso na verdade os conceitos são os mesmos isso já é semiótica eles apenas tiveram que pensar em muito obrigada pela pergunta em formulações menos perigosas né menos compreensíveis para possíveis intrusos burocratas né que pudessem atrapalhar as publicações né mas já é semiótica o conceito continua sim imagino imagino que sim não sei se eu entendi muito bem mas a gente pode pensar essas questões também para próximos encontros né e também ah também eu convido se quiserem se puderem se quiserem se tiverem mais perguntas por favor entrem em contato comigo escrevem eu vou deixar aqui no chat meu e-mail porque eu acho esses conceitos dos Lottmann um dos mais importantes para você pensar inclusive em semiótica assim faz tempo que eu acho isso né e quando a senhora falou eu pensei isso ainda é fundante na obra do Lottmann é isso mesmo? Sem dúvida sem dúvida sem dúvida muito obrigada muito obrigada pelo comentário muito obrigada obrigada a Beth também está com sim eu gostaria só de lembrar o Ivan colocou no chat o tema da palestra do próximo FAPS vai ser dia 28 de abril às 14 horas também online também o título é da experiência ao conhecimento percurso semiósico da sensibilidade palestrante é Odre Mutat da Universidade de Limoges e ela vai falar em francês todos convidados só lembrando desse próximo encontro obrigada 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 Beth por fazer essa precisão sobre o próximo encontro então gente todos convidados para uma próxima atividade e Caterina mais uma vez obrigadíssima muito 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 obrigada muito obrigada muito obrigada então até uma próxima e boa tarde a todos eu vou parar agora a gravação boa tarde obrigada 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 Obrigado.